Se você não, Rodrigo, eu não quero comprar, comprar a muda, eu acho que eu dou conta de fazer essa muda aqui na minha cidade, é uma quantidade pequena que eu vou fazer para me testar, é possível sim. A semente, para você fazer a muda, a primeira coisa, tem que comprar essa semente de algum fornecedor que garanta para você a germinação e se ela não nascer, ele te repôs a semente, porque isso é importante, porque muitas vezes a espécie, a caia grande foliola e vorense, perde a germinação muito rápido, então você tem que ter essa segurança no momento que você vai fazer essa compra. E saber também que você fazendo essa muda, é de segunda a segunda, você tem que estar os cuidados na produção. Sábado, domingo, feriado, dia santo, todos os dias você tem que ter o cuidado nessas mudas, fazer irrigação delas todos os dias que se faz necessário, você raliar elas na hora certa, não deixar elas todas aglomeradas, que realmente empacam um pouco o crescimento da muda, as adubações que têm que ser feitas na hora certa, para você ter o resultado que você quer. E se não for você que vai fazer as mudas, você vai deixar para outra pessoa cuidar, que essa outra pessoa que for cuidar tem que ser muito competente, tá? Por que que eu falo isso? Ela tem que cuidar, tem que estar monitorando, fazendo limpeza, às vezes suja, a embalagem que você vai fazer a muda.